Alô amigos da RER TV, estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Barracão, onde nesse instante acontece a transição de cargo do prefeito Jorge Luiz Santin ao vice-prefeito Ercílio. A partir de amanhã, terça-feira, 9 de maio, o município estará nas mãos do vice-prefeito, prefeito em exercício a partir desta terça-feira, Ercílio Vieira de Andrade Neto. E você acompanha o trabalho da RER TV, a nossa equipe esteve presente e mostra para você aqui este momento importante para o município de Barracão e claro, falando um pouquinho também do andamento e os projetos que acontecem no município barraconense, na tela da RER TV para você. Com muita satisfação, com muita alegria, que a gente faça o cargo do prefeito, o gestor do município, ao vice-prefeito. Com as férias que a gente vai ficar até dia 31, uma questão nem só de descanso, mas é uma questão também de doença na família e algumas preocupações que a gente tem que resolver particularmente. Então, é com muita satisfação que a gente deixa o cargo agora de gestor do município ao Ercílio. Falamos aqui da questão dos projetos aí, que a gente fala pouco para vocês, imprensa, mas dizer que quando falamos é porque as coisas estão acontecendo, o que realmente vão acontecer. Temos aí já, tenho certeza que agora nesse mês de maio aí, já os encaminhamentos da licitação da praça, né, Praça Calaveranja. Temos as duas praças também, que semana que vem temos reunião do bairro industrial, a praça de cima e a praça de baixo, né. O asfalto que liga o distrito de Siqueira Belo até a 280 também, já batido o martelo, né. São coisas que a administração vai fazer, já está sendo feito um levantamento topográfico e depois disso vem a questão, vem para o planejamento para fazer o projeto e aí já buscarmos a questão da licitação. os galpões também sendo licitados agora já, já tem, está faltando a questão que uma empresa entrou reivindicando, né, para avaliar diferente as questões dos galpões, mas também são dois galpões que estão liberados. Acredito que nessa semana agora que entra também, são três carros, né, que vêm para o município, né, é uma van, uma ambulância e uma spin, né, que vem para a saúde, é, dois carros, é, do deputado Adhemar Traiano e um veículo também que é do deputado federal eleito agora, é, Paulo Litro. E também temos outros, outros investimentos que devemos agora estar no término também do calçamento, é, Vila Rural e Palmeirinha. Então são projetos assim, sabe, a LED também está em recurso da licitação, mas também acredito que as lâmpadas LED para o nosso município também já foi licitado, agora só falta uma questão aí, teve uma programação de uma empresa, mas acredito que já está sendo feita. Então é com muita satisfação, com imenso carinho que a gente deixa aí nas mãos do ensílio, esses poucos dias, né, a gente queria que fosse mais dias, mas pelo tempo de férias que a gente tem, que são 22, 23 dias que vão ficar fora, mas com certeza vai ficar o município de Barracão em boas mãos. Viz prefeito Ercílio, o senhor acompanha de perto a administração junto com o prefeito Jorge. Fica fácil de dar sequência aos projetos? Como disse, o senhor está junto com ele tomando as decisões? Sim, desde que nós tomamos posse eu venho acompanhando. O primeiro ano eu era o tesoureiro, acompanhei mais de perto, agora esse último ano eu também tive problemas mais particulares, eu me afastei um pouco, mas eu venho sempre acompanhando e sabendo dos rumos que o município está tomando. E agora, hoje, nós vamos conversar com o prefeito, ele vai me passar as diretrizes do que mais precisa urgência ser feito. E a partir de amanhã, o prefeito vai ter o seu merecido descanso e eu vou tentar fazer o mesmo papel, do mesmo jeito que o prefeito vem fazendo.